Muito bem, na aula passada nós falamos, discutimos um pouco o conceito de logaritmo, de onde veio, de onde era usado e tudo mais. E aqui vamos usar o conceito para resolver alguns exercícios, para começar a se acostumar ao uso do logaritmo. Então, de forma matemática mais rigorosa, vamos usar definição de algoritmo. Uma coisa é o conceito, que é o que você entende. E aqui a definição, tá bom? Então, qual é a definição de logaritmo? Dois números reais positivos, A e B. Preste atenção, tem que ser real e tem que ser positivo. Um conjunto dos complexos a gente não está trabalhando, tá? E tem que ser positivo. A tem que ser diferente de 1 e a igualdade A elevado a X igual a B, onde o expoente X é denominado logaritmo de base B na base A. Fica assim, o logaritmo de B na base A é X. O logaritmo X é o logaritmo. A pergunta é, qual é o número que A vai ser elevado para dar B? Essa é a pergunta, entendeu? A gente viu no conceito. Mas aqui de forma mais rigorosa, matematicamente, dois números reais positivos, A e B pertencem aos reais, A tem que ser diferente de 1 e a igualdade A elevado a X igual a B, X é o logaritmo. E a gente escreve, usando a simbologia, né? Logaritmo de B na base A, aí quem é esse logaritmo? É o X. Quem é o logaritmo? É o X, tá? B é o logaritmando, A é a base e X é o logaritmo de B na base A. Vai se acostumando com o termo, ó. Quem é o 81? Quem é o 81? É o B. Então, ele é o logaritmando. 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 Quem é o 3? 3 é a base. Quem é o 4? É o logaritmo. 4 é o logaritmo, tá? Que número deve elevar 3 para dar 81? 4. 4 é o logaritmo. 81 é o logaritmando e 3 é a base. Que número eu devo elevar 2 para que dê 1 quarto? Aí tem que ser o quê? Menos 2. Então, já começou, né? Ah, poxa vida, aqui tudo bem, eu lembro, né? 3 elevado a 4 é 81, é fácil. Mas, aqui, 2 elevado a menos 2 é igual a 1 quarto? Sim, ó. Vamos para a propriedade de potência. 2 elevado a menos 2 é igual a... Isso aqui é expoente negativo. Então, pela definição propriedade, significa isso, ó. 2 elevado a mais 2 ou 1 sobre 2 elevado a 2, porque o 1 elevado a 2 é 1. Então, não muda. Então, isso vai dar quanto? 1 quarto. Tá bom? Então, essa é a forma que a gente começa a entender, tá? Deixa eu apagar isso aqui para não pegar o outro lado. É a forma como a gente começa a entender o que é cada um. Aí, lembrando, quem é 1 quarto? 1 quarto é o logaritmando. Quem é o 2? 2 é a base. E quem é o menos 2? O menos 2 é o logaritmo. Tudo bem? Olha aqui, ó. Que número eu tenho que elevar 1 sexto para que dê 1 36 avos? É o 2. De que forma? Aí, vamos ver aqui a resposta, né? Ó, isso é equivalente de z. Esse é o símbolo aqui do equivalente de 1 sexto elevado ao quadrado é igual a 1 sobre 36. Porque 1 ao quadrado é 1 e 6 ao quadrado é 36. 1 36 avos, você já sabe o que é. 1 sexto, você já sabe o que é. E 2, você já sabe. Quem é 1 36 avos? É o logaritmando. Quem é 1 sexto? É a base. E quem é o 2? É a resposta, né? Aqui é o número que eu vou levar. Então, quem é ele? É o logaritmo. É a partir dessa ideia de logaritmos, é que a gente vai substituir produtos. Por quê? Lembra que o que é 1 sexto ao quadrado? É 1 sexto vezes 1 sexto. Não é isso? É um produto. E eu vou substituir essa relação de produto apenas pelo logaritmo. É por isso que já trabalhava substituir multiplicações por adições e divisões por subtrações, usando as propriedades da potência e fazendo essa associação. Futuramente, eu vou fazer uma aula só sobre como ele fazia isso, tá? Bom, deixa eu apagar aqui tudo. Opa! Muito bem. Então, olha. Aqui a gente só vai fazer a resposta. E eu... Se der para responder sem precisar calcular, você faz. Se não, você tenta calcular aí aos poucos, tá? Eu vou aqui, ó. Dá uma pausa, tenta responder. E depois da pausa, a gente faz aqui a correção. Vamos dizer assim. Pausou? Bom, para quem pausou e tentou, vamos lá. Que número eu vou levar o 2 para dar 16? Ó, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Que número é esse? 4. Por quê? Isso é equivalente a dizer que 2 à quarta igual a 16. Então, é o 4, o logaritmo, tá? Que número eu vou elevar o 4 para dar 16? 2. 4 ao quadrado, 16. Que número eu vou elevar o 3 para dar 81? Aí, vamos lá. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Vezes 3, 81. 3 elevado à quarta potência, dá 81, tá? Que número eu vou levar o 5 para que dê 125? 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Então, 3. Aqui, olha só. Aqui é uma coisa interessante, que a gente já vai começar a mexer um pouco com propriedades. Mas, bem pouquinho. Olha só. O que é o 100 mil? É uma potência de 10. Eu posso escrever como potência de 10. E quando não tem nada aqui, por uma questão histórica, já se adotou que é logaritmo de um número, nesse caso aqui, 100 mil, na base 10. As principais bases que a gente usa, normalmente, é na base 10 e na base do número natural ou número de néper. Que a gente vai conhecer mais à frente. Então, é. A pergunta é, que número eu devo elevar 10 para que dê 100 mil? Bom, não sei se você sabe. 100 mil é 10 à quarta potência. Então, evidentemente, é o próprio 4. É bem fácil nesse sentido aqui, né? Agora, é claro. Se fosse assim, log de 84 na base 10, aí fica um negócio mais difícil de calcular. Antigamente, se usava tábuas, tabelas de logaritmos. Para fazer a transformação, usava mudança de base, cada coisa que foi desenvolvida. Hoje em dia, com a calculadora científica, você consegue fazer esse cálculo aí e utilizar. Tá bom? E, Ricardo, e quando eu não vou fazer uma prova e não tem? Vai ser dado, né? Como dados, né? Vai ter a questão aí. Use log de tanto, aproximadamente, tal. Use log de tanto, aproximadamente, tal. Às vezes vai ser direto, às vezes você vai precisar manipular um pouco aí com as propriedades para poder chegar na situação. Tá? Bom, vamos lá terminar aqui, né? Que número eu devo elevar? Que número? O 8 deve ser elevado para dar 64. 64, 8 ao quadrado é 64. 2a, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 16, vezes 2, 2, 2, 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Então, é o 5, né? Dica, decora, coloca aí do lado, quando for estudar, a potência de 2 até a décima, décima primeira potência, né? 2 ao quadrado, 2 à terceira, 2 à quarta, 5. A potência de 3, pelo menos até a quinta, sexta potência. A potência de 5 também, até a quinta, sexta potência. E a potência de 4, geralmente, ela vira de 2, tá? Então, é uma dica que eu dou. Aqui, ó, 6 vezes 6, 36, vezes 6, 216. Então, nós temos aqui que o logaritmo é 3. Então, aqui o logaritmo é 4, o logaritmo é 2, o logaritmo é 4, o logaritmo é 3, o logaritmo é 4, o logaritmo é 2, o logaritmo é 5 e o logaritmo é 3. Tranquilidade? Eu acho que sim, né? Vamos devagarzinho que a gente chega lá. Vamos lá. Claro que a vida nem sempre é tão simples e ela tem mais umas complicações. Mas, não se desesperem, porque a gente vai começar a trabalhar essas variações aqui, justamente para resolver com muita calma. Então, bebe um pouquinho d'água para a gente resolver. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai usar a propriedade da potência para enxergar isso. Então, olha só. Aqui, eu tenho que ser o seguinte. É um 2 elevado a um número, que eu vou chamar de x, e isso vai ser igual a raiz de 2. Então, estamos diante aqui de uma equação com expoentes, exponencial. Então, vamos lá. Isso aqui foi o nosso curso anterior, de função exponencial. Eu desenvolvi a ideia de equações exponenciais e a gente consegue resolver isso daí. Então, olha só. Eu tenho que transformar na mesma base para poder igualar os expoentes. Então, aqui, eu acho que é fácil, não é não? Quem é que está aqui na raiz? É o 2, certo? Raiz quadrada. E aqui, quem está elevado? É o 1. Então, existe uma propriedade da seguinte forma. A elevado a m, raiz, né, enésima desse A elevado a m, é A elevado a m sobre n. Então, ó, 2 elevado a x igual, ó, 2 elevado a 1. Logo, isso é o equivalente, x igual a 1. E essa é a resposta. Então, quem é o logaritmo? 1,5. Tá bom? Entendeu? A gente vai usar a propriedade da potência. Vamos pegar aqui outra cor aqui, só para... Olha só. Aqui, olha. Que número eu devo elevar? Raiz de 3, 7. Não é raiz de 3, 7? Como é que eu sou a raiz de 3? Sei agora. Raiz cúbica, perdão. Raiz cúbica de 7 para que dê 49. Então, é, raiz cúbica de 7 vai ser elevado ao número, ao logaritmo x. Só para não me acostumar, gente, vou chamar de y, tá? Vou chamar de y porque, ah, professor, eu sempre resolvi só com x. Aí, o professor usou outra letra, eu não sabia mais como fazer. Então, vamos mudar essa história na sua vida. Então, ó. Que número eu devo elevar para que isso dê 49? Qual é a história? É uma equação exponencial. Qual é a dica? Reduz a mesma base. Iguala os expoentes. Tá bom? Então, você vai ter que trabalhar isso aqui para chegar nisso. Bom, está na cara quem é a base que eu vou procurar? É o 7. Então, aqui, ó. Isso aqui não é 1? Isso aqui não é 3? Então, fica 7 elevado a 1 terço elevado a y igual. 49 eu posso reescrever como sendo 7 ao quadrado, correto? 7 vezes 7, 49. Potência de potência multiplica. Então, fica 7 elevado a 1 terço vezes y igual a 7 ao quadrado. Logo, 1 terço de y é igual a 2. Isso implica dizer o seguinte. Se eu multiplicar os dois lados por 3, 3 vezes 1 dividido por 3 dá 1. Sobra só o y. E 3 vezes 2, 6. Logo, quem é o nosso logaritmo? 6. Tá bom? Tranquilidade, né não? Vou mandar aqui a cor. Ó. Que número eu devo elevar 100 para que dê raiz cúbica de 10? Então, ó. 100 elevado a x igual a raiz cúbica de 10. Equação exponencial reduz a mesma base igual aos expoentes. Então, só que aqui, quem é a mesma base? Tá com cara de ser o 10. Então, eu tenho que reescrever aqui o 100 com a base 10. Quem é que é o 100 na base 10? É 10 ao quadrado. Isso vai ser elevado a x. E aqui, ó. 10 elevado a 1 terço. Tranquilo? Potência de potência multiplica. 10 elevado a 2x igual a 10 elevado a 1 terço. Logo, isso é equivalente a dizer que 2x igual a 1 terço. Divide o 2 dos dois lados, né? Aqui vai dar x. E aqui vai dar 1 terço dividido por 2. 1 terço dividido por 2. 1 terço dividido por 2 eu posso reescrever como sendo 1 terço 3 vezes 2, né? Ou... Ah, eu não sei fazer assim, é... Cara, como é que eu posso fazer essa história direito? Bom, gente, tem várias formas de você fazer isso. Eu gosto de ensinar a forma mais adequada matematicamente. Então, eu vou dar uma paradinha aqui assim, ó. 1 terço dividido por 2. Então, para fazer sumir aqui, eu vou ter que multiplicar pelo inverso de 2, ó. Inverso de 2. Então, 2 vezes 1 sobre 2 dá 1. Aí, tudo vai dar 1. E aqui também o inverso de 2. Então, 1 terço vezes 1 meio, 2 vezes 1 meio. 1 terço vezes 1 meio dá 1 sexto. E 2 vezes 1 meio dá 1. Que dividido... 1 sexto dividido por 1 é o próprio 1 sexto. Logo, o logaritmo é 1 sexto. Tá bom? Tudo bem? Tranquilo. Bom, tendo de posse disso, eu acredito que você consegue fazer essas outras questões aqui. E aí, faz aquele esquema. Dá uma pausa, tenta resolver. E aí, eu vou corrigir, tá bom? Pausou. Vamos lá, então, agora. Olha só. Lembrando. A gente vai ter uma equação exponencial. A gente vai reduzir ou simplificar, né? Pode ser reduzir, pode ser simplificar, pode ser igualar. A mesma base da potência. E aí, a gente iguala... Iguala os expoentes. Expoentes. Tá bom? Então, aqui, ó. Meio elevado ao logaritmo, vou chamar de A, tá bom? Não, de D. Pronto, ó. Para você não viciar em letra. Então, meio elevado a D é igual a 8. Tá? Qual é a base aqui? É o 2. Então, aqui, ó. 1 sobre 2. Lembrando, né? Não está elevado a 1. Eu posso reescrever isso como sendo 2 elevado a menos 1. Elevado a D. E aqui, quem é o 8? Eu falei, ó. Decora lá as potências de 2. É 2 ao cubo. Por quê? 2 ao cubo é 8. Potência de potência multiplica. 1 que multiplica D dá menos D igual a 2 ao terceiro. Logo, né? Logo, menos D igual a 3. Multiplicando por menos 1, D igual a menos 3. Tá bom? Tudo bem. Vamos para a próxima aqui, ó. Ó, que número eu vou elevar a 7 para dar 1 sétimo? Então, 7 elevado a E. Às vezes não é bom usar o E por conta do número de NEP. Mas você entende aqui que é só uma letra que representa um número, uma incógnita. igual a 1 sétimo. A base aqui, quem vai ser? É o 7, né? Então, reescrevendo aqui, ó. 1 sobre 7 elevado a 1 é 7 a menos 1. Propriedade da potência. Logo, é igual a menos 1. Tá aqui o nosso logaritmo. Tá? Tô fazendo meio rápido por uma questão que você... Acho que você já entendeu o processo que tentou fazer. Tô só corrigindo, tá? Então, 27. Que número eu vou levar a 27 para dar 81? Então, ó. 27 elevado a x é igual a 81. Ah, Ricardo, mas não dá para reduzir 81 ao 27. Não. Mas dá para colocar na mesma base. Que seria qual? Dica. Não é o 2. Quem é o próximo é o 3. Então, ó. 27 eu posso escrever como sendo 3 elevado a 4. Tá? Falei. Decoro do 2 ou do 3. Às vezes o do 4. Mas não precisa. E o do 5. Essas daí vão resolver uma porrada de questões. Tá? Então, 3 a 4 elevado a x é igual... Quem é 81? 3 vezes 3. 9. 3, 27. 3 vezes 3. 81. Então, 3 elevado a... 3 vezes 3. 9 vezes 3. 27. Então, aqui eu errei. Não é 4. Aqui todo mundo me avisou. Não é 4. É porque eu já estava... Quando eu botei o 4 aqui, eu já estava pensando na outra. É 3 a terceira, né? 3 a terceira. 3 a terceira elevado a x e 3 a quarta. Vou deixar esse erro pra você ver que a gente pode ter o lapso, né? É bom a gente corrigir. Tá? Então, 3 a terceira vezes... 3 a terceira elevado a x. Propriedade da potência. É 3x igual a 3 a quarta. Logo... 3x igual a 4. Dividindo os dois lados por 3, vai dar x igual a 4 terços. Muito bem. Aqui, 125. Aqui, 125. Quem seria? O 5. Tá? Então, 125 elevado a... Aqui eu botei x, né? Eu não sigo a própria regra que eu estipulei. É o vício. Tá? É o vício de x e y. 125 elevado a g. 125 elevado a g. Igual a 25. A base aqui, quem seria? O 5, né? 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Então, 5 a terceira elevado a g. Igual a 5 ao quadrado. Já sabe daqui, né? 5 elevado a 3g. Igual a 5 ao quadrado. Logo... 3g igual a 2. Dividindo os dois lados por 3. G igual a 2 terços. Facinho demais. Aqui, ó. 1 quarto elevado a h igual a 32. Não... Eu só tô usando a letra h, g, x... Pra você não ficar preso nisso. Mas pode ser só o x, tá bom? Quem resolveu só com o x, não tem problema, tá? Você pode usar qualquer um. É porque a letra representa o número do jeito que eu quiser. Bom, aqui, olha só. Vai ser a base 2. Porque a 4 não vai ficar legal. Porque, assim, 4 vezes 4 é 16. Vezes 4 não vai dar 32. Tá bom? Então, é uma dica, assim. Ah, por que eu vou usar o que tá aqui? Não. Melhor você reduzir pra mais simples. Normalmente dá mais certo, tá? Então, 1 sobre 2, a quem? Ao quadrado elevado a h. Aqui é 2 elevado a h. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Isso aí repete muito, tá? Aqui, ó. Tá embaixo positivo? Fica negativo. 1 não precisa mais, né? Porque 1 vezes isso é isso. E isso não tá elevado a h? Potência de potência multiplica. E pulei dois passos aqui, ó. Repara que esses passos são importantes. Se você não sente seguro, não pule. Porque isso pode te prejudicar, tá? Tá por causa do espaço aqui que eu tô ficando sem. Então, eu tô economizando, vamos dizer assim. Então, ó. Mesma base igual aos expoentes. Menos 2h igual a 5. Dá pra dividir os dois lados por menos 2. Por que por menos 2, Ricardo? Por que por menos 2? Ó, menos 2 dividido por menos 2 dá mais 1. Ou seja, dá h. E 5 dividido por menos 2 dá menos 5 meios, tá? Eu economizo uma linha de cálculo. Porque normalmente a pessoal divide por 2. E depois multiplica por menos 1. Já faça a divisão por menos 2. Que já acelera a coisa, tá? Tranquilão? Vamos adiante. Ó. Mesmo processo. Dá pausa aí e tenta responder. Deu? Beleza? Vamos lá. Ó. Aqui eu já vou fazer um negócio bacana, ó. 2 elevado a x implica que 2 elevado a x igual a meio. A 2 elevado a meio. Já tô fazendo, pulando, né? Por quê? Porque aqui não é meio. Né? Logo, x igual a meio. Aqui, ó. Esse aqui a gente até já fez, ainda agorinha, né? Até repetiu aqui, ó. Elevado a x igual a 7 ao quadrado. Isso implica que 7 elevado a x sobre 3. Opa! Que é isso? Porque aqui, ó. 1 terço vezes x. É x sobre 3. Igual a 7 ao quadrado. Então, x sobre 3 igual a 2. Logo, x igual a 6. Tá bom? Então, aqui, ó. É raiz quarta de 3 elevado a x igual a 3 sobre 3. Ó. Aqui não é 1. 3 elevado a 1 terço. Aí já, poxa, já tá um negócio meio mais chato, né? É, mas a vida é assim mesmo. Vai complicando. Ó. Aqui é 3 elevado a 1 quarto elevado a x. Então, é x sobre 4. Viu o salto, ó? 3 elevado a 1 quarto elevado a x. Potência de potência multiplica. 1 quarto vezes x dá x sobre 4. Igual a... Aqui, ó. Tá positivo. Fica multiplicando com quem tá aqui em cima. 3 elevado a 1 multiplicado por 3 elevado a menos 1 terço. Tá bom? Então, eu tô reescrevendo isso aqui. Dessa forma aqui. Por que que eu deixei 1 aqui à amostra? Porque agora eu vou ter uma multiplicação de mesma base. Aí não é... Não multiplica. Lembra? Soma, tá? Tá bom? Vamos esquecer que é a equação aqui. Bom. Aí soma. 1 mais menos 1 terço. Então, é 3, 1 mais... Menos 1 terço. Igual a 3x sobre 4. Tá? Vamos continuar aqui embaixo. Então, 1 mais menos 1 terço é 1 menos 1 terço. Tá bom? 1 menos 1 terço. Então, tirando MMC, eu multiplicando por 3 aqui, vai dar... 3 dividido por 1 vezes... Dá 3. Vezes 1. 3. 3 por 3 dá 1. Vezes 1. 3 menos 2. 3 menos 1. 2. 2 terços. Tá bom? Então, tudo isso daqui vai virar... 3 elevado a... 2 terços igual... 3 elevado a... x sobre 4. E aí a gente conclui, né? Que... 2 terços... Aliás, é melhor deixar o x sobre 4... Na primeira... Primeiro lado da equação... Pra ficar melhor, né? x sobre 4 logo vai ser igual a 2 terços. Ora, 2 terços igual a x sobre 4. x sobre 4 igual a 2 terços. Multiplicando tudo por 4... Multiplicando tudo por 4... 4 vezes x dividido por 4 dá x. 4 vezes 2, 8 dividido por 3. Não dá pra simplificar. Tá aqui o nosso logaritmo, tá? Então, olha... Lembrando, né? A gente não se perdeu. Que número elevar o 2 pra dar raiz quadrada de 2? Meio. Esse é o nosso logaritmo. Que número elevar a raiz cúbica de 7 pra dar 49? 2. Aliás, 2 não, tá aqui. 6. Achei até estranho. Aí, que número elevar a raiz quarta de 3 pra dar 3 sobre raiz cúbica de 3? 8 terços. Tá bom? Tudo em cima da definição. Que número elevar 1 sobre raiz de 3 pra dar raiz de 27? Vamos resolver. Vou botar outra cor aqui. Muito bem. Então, 1 sobre raiz de 3, raiz quadrada de 3, elevado a um número... Aí, vamos usar só o x mesmo. Aqui, ó, raiz de 27. Então, o que é que já a gente pode raiz quadrada de 27? O que a gente já pode enxergar aqui? Que a base vai ser quem? O 3, tá? Então, é 3 elevado a meio. Vai ficar 3 elevado a menos meio. Ó, isso aqui não vai ser 1 sobre 3 elevado a meio? Não, deixa eu colocar... De repente, você tá cansado já no meio do vídeo, já fica pulando, já fica fazendo essa coisa toda. Então, ó, vamos lá. 1. Aí, ó. 1 sobre 2, tá? Lembra que você vai ter que ter na cabeça as propriedades da potência, senão você não vai conseguir fazer muita coisa. Ou melhor nada, né? Isso tudo elevado a x. Tá bom? Isso é igual aqui, ó. Reescrevo na potência de 3. Então, dá 3 elevado a quanto? A 3. Isso, raiz quadrada. Se é raiz quadrada, então, sobre 2. Tá? Então, raiz quadrada não vai estar aqui? Lá na frente vai virar sobre 2. Mas eu vou deixar pra próxima página, próxima linha de cálculo, né? Isso implica que aqui tá positivo, vai ficar 3 elevado a menos meio elevado a x. Ou seja, potência de potência, multiplica. Tá? E aqui vai ficar 3 elevado a 3 sobre 2. Igualou a mesma base, a gente vai ter que menos meio de x, né? Aqui é... Esse símbolo aqui se chama de onde? De onde, né? Menos meio de x igual a 3 meios. Multiplicando, ó. Olha só. Multiplicando todo mundo por menos 2. Já resolve a nossa vida, ó. Menos 2 vezes menos 1 dá mais 2. Dividido por 2, 1. Então, sobra só o x. Isso é igual. Menos 2 vezes 3 dá menos 6. Dividido por 2 dá menos 3. Ou simplifica o 2 por 2, tá? Então, tá aqui o nosso logaritmo final. Perdão, nosso logaritmo final. Eu tô usando essa cor. Tá aqui o nosso logaritmo, tá bom? Que número eu vou elevar 1 sobre raiz quadrada de 3 pra dar raiz de 27? Menos 3. Tá legal? Bacana? Beleza, então. Eita! Agora o negócio pegou. Mais ou menos, tá? Mais ou menos. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui a letra A. Reescrever aqui, ó. Log na base 100 de 0,001. Tá? Log na base 1,5 de... 4,001. E... Log na base 0,64 sobre 1,25. Olha, daria pra gente ir resolvendo e repetindo cada um. Mas como você tá aprendendo ainda, eu vou imaginar que é a primeira vez que você não tá vendo. Então, eu vou resolver cada um separado. Depois eu volto pra cá e coloco lá o resultado de cada um na expressão, tá bom? Então, olha só. Então, olha só. Como é que fica aqui? Isso aqui, vamos dizer que é 1y. Tá? O logaritmo é y. Então, qual é a história? Reduz a mesma base. 10 elevado a y. Aliás, 100. Eu tô dizendo qual é a base, né? 100 elevado a y é igual a 0,001. Quem é a base? 10. Como é que a gente sabe disso? 100, né? 100 é 10 ao quadrado. Tá? Então, 100 é 10 ao quadrado elevado a y. Tá? Isso é igual a... O que é que é o 0,001? Eu vou resolver aqui do lado, em cima, né? Pra gente economizar espaço. 0,001 é 1 dividido por quanto? 1, 2, 3 caras decimais. É 1 dividido por 1.000. 1 dividido por 1.000 é 1 dividido por 10 à terceira. 1 dividido por 10 à terceira é 10 a... Você já sabe, né? A potência positiva aqui vai 10 a menos 3. Então, 0,001 é 10 a menos 3. Ixi, ficou um 3 feio, né? Então, ó. 10 elevado a 2y, né? Potência de potência multiplica. Isso é igual a 10 a menos 3. De onde a gente conclui que? 2y igual a menos 3. Dividindo os dois lados por 2. Y igual a menos 3,5. Então, repara. Isso tudo aqui vai dar menos 3,5. Tá bom? Entendeu como é que eu quero fazer? Aí eu vou resolver o próximo aqui, ó. Agora, vamos pegar aqui e vamos chamar Z, tá? É outro número. Isso implica dizer o seguinte, que 1,5 elevado a Z, 1,5 elevado a Z, é igual a 4 números. E aí, Ricardo? Ah, pegou, né? Bom, mas uma dica. Olha o 4 e o 9 aí. É 2, né? O 4 é sempre o 2 e o 9 é o 3. Será que lá o 15... Ah, vai dando spoiler, né? 1,5. Vai dar pra gente reduzir a 2 e 3? Vamos tentar. Ó, aqui, ó. 1,5. Eu posso reescrever essa história assim. 1,5. Quem é? É o 15, uma casa decimal, dividido por 10. Dá pra simplificar isso por quem? Por 5. Né? Dividindo por 5 quintos. Isso vai dar o quê? 3 e aqui vai dar 2. Pronto. Tá aqui, ó. Então, 1,5, eu posso reescrever isso como sendo 3 meios elevado a Z. E 4 nonos eu posso escrever como sendo 2 ao quadrado sobre 3 ao quadrado. Logo, eu posso escrever 3 meios aqui deste lado, elevado a Z. E aqui, 2 sobre 3 elevado ao quadrado, né? Porque a potência aqui, ela é distributiva. 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, eu posso voltar aqui. Tá bom? Então, olha, 3 meios elevado a Z igual a 2 terços elevado a Z. Epa! Não é igualdade ainda. Por quê? Porque a base não é igual. 1 é 3 meios, o outro é 2 terços. Mas se eu inverter 1, troco o sinal do expoente. Sacou? Então, a gente inverte e troca o sinal. Propriedade da potência. Então, vamos trocar o sinal daqui, né? Vamos inverter. Ó, 3 meios elevado a Z é igual a... É... 3 meios... Vamos trocar o sinal do 2, elevado a menos 2. De onde a gente vai concluir que Z é igual a menos 2? Então, tudo isso aqui é igual a menos 2. Tá bom? Tranquilo? Respirando devagarzinho. Beleza. Ó, aqui, deixa eu apagar pra não ficar um negócio muito carregado, né? Só pra você enxergar melhor. E aí a gente poder resolver. Tá? Olha só. É... Aqui... 0,64 e 125. Ih, rapaz, o negócio vai... Vai pegar, hein? Vamos tentar aqui fazer. Isso aqui eu vou chamar de XYZW. W. Tá, W. Isso implica que... 1,25 elevado a W... É igual a 0,64. Bom... Primeira coisa. Vamos transformar em fração e vamos ver o que é que acontece. Então, isso implica que... É 125, duas casas decimais, dividido por 100. Isso tudo elevado a W. O outro lado é 64, duas... Bom, bacana. Duas casas decimais sobre 100. Se não fosse, eu multiplicaria em cima e embaixo por 10 pra aumentar ou dividiria em cima e embaixo por 10 pra aumentar ou diminuir o número de casas decimais. Tá? Bom, vamos tentar aqui escrever as coisas, né? O 125, o 125, ele não tá com cara de deixar na mesma base. E aí eu vou ter que ver o que é que eu preciso fazer pra que isso ocorra. Tá? Pra que isso ocorra. Então, aqui, por exemplo, se eu for colocar aqui, vai ser na base 5, né? 5³. E aqui na base 2, ó. 2 à 6ª. Sobre. Aqui vai dar 10 ao quadrado, 10 ao quadrado. Mas não tá legal aqui. Isso não tá muito bacana. No entanto, se eu pensar aqui no 125... E se eu simplificar por 5? Vamos tentar. Se eu simplificar por 5 aqui... É... Vai dar 25. Se for 5 aqui, vai dar 50. Né? Então, ó. Aqui vai dar... Se eu simplificar por 5 aqui, vai dar 25. E embaixo vai dar 50. Se eu simplificar de novo aqui, vai dar 5. E aqui vai dar... É... 10. Ah! 5 sobre 10? Talvez seja um negócio legal. Não sei. Aí aqui, ó. 64 sobre 100. Simplificar por 2... Dá 32. Dá 50. Se eu simplificar de novo por 2, dá 16. E dá 25. Talvez, né? Não deu legal. Vamos tentar outra coisa. É assim que a gente resolve a questão, gente. A gente vai tentando aqui. Eu acho que já até sei qual é a resposta. Mas vamos tentar aqui, ó. O que eu quero é reduzir a mesma base. Se eu quero reduzir a mesma base... Então, eu tenho que ver um jeito aqui que eu faça isso. Se eu dividir aqui por 25 em cima e embaixo, vai dar 5 sobre quem? Sobre 4. Opa! Aqui ficou um negócio mais bonito, ó. Por quê? Se eu dividir por 5 em cima e embaixo, dá 5 quartos. E aqui tem um jeito de chegar no 5. Não tem? É só eu dividir isso por... Se eu dividir por 2... Dá 32 sobre 50. Se eu dividir por 2 de novo, dá 16 sobre 25. E aqui dá base 5. Pronto! Em cima vai ser base 2, que aqui também pode ser base 2. E embaixo pode ser base 5. Pronto! Conseguimos arrumar a coisa para que isso fique legal. Tá bom? Então, como aqui está muito apertadinho, eu vou fazer isso na outra página. para a gente... Aí eu volto para cá, para a gente resolver isso tranquilamente. Tá bom? Vou carregar isso na próxima página e retorno. Então, vamos lá aqui, ó. Eu vou dividir em cima e embaixo por 25. E eu vou dividir em cima e embaixo por quanto? Por 4. Tá bom? Então, aqui vai dar 125 dividido por 5, dá 5. 100 dividido por 5, dá 4. Tudo isso elevado a W. 64 dividido por 4 dá 16. 100 dividido por 4 dá 25. Aqui, a gente consegue reescrever isso como sendo potência... Ah, 2 à quarta aqui... Ah, pode ser potência de 4, não de 2, né? E aqui vai ficar 16 é 4 ao quadrado e aqui é o 25, é o 5 ao quadrado. Aí, beleza. Então, isso vai ter 5 quartos elevado a W. Aqui vai ser 4 quintos elevado a 2, o que eu posso reescrever como sendo 5 quartos elevado a... Tá positivo. Fica negativo, né? A gente resolveu anterior assim. Então, eu concluo que W é igual a menos 2. Tá bom? Então, a gente volta aqui. Vamos lá. Aqui vai estar... Só escrever, né? Aqui vai estar 5 sobre 4 elevado a W. Aqui vai estar... Aqui vai ser 25, né? Então, vai ficar 5 ao quadrado. E aqui... 4. Tudo isso elevado a 2. E aí, a gente vai concluir que W é igual a menos 2, para economizar espaço. Tudo bem? Legal. Então, aqui, olha. Vale menos 2. Até botei também. Outra cor, né? Isso aqui vale menos 2. Logo, isso aqui vai ser menos 3 meios, menos 2, menos 2, menos menos 2. Tá bom? Se eu não errei nada, isso vai dar... Menos 2, mais 2, dá 0. Vai sobrar quem? Menos 3 meios. Tá? Então, a melhor estratégia nesse caso aí é resolver separado e depois junta lá. Você pode fazer isso passo a passo, mas é com uma expressão meio... Pode ter que pensar várias coisas ao mesmo tempo. Pode complicar a sua vida. Tá bom? Então, utilizamos a definição de logaritmo. Fizemos vários exercícios para ir você já se habituando a fazer esse tipo de coisa. Vou deixar como desafio a letra B e a letra C, que é basicamente o mesmo processo aqui, resolver separado pela definição. Já com um pouco mais de dificuldade, evidentemente, mas você já entendeu. Vai ser uma equação exponencial. Vai reduzir a mesma base. Precisa de um pouco de técnica quando não é muito evidente. Simplificar, reescrever e tudo mais. E quando fizer isso, reduzir a mesma base, você vai igualar os expoentes e resolver. Tá bom? Então, fica aí a letra B e a letra C como desafio. Desafio, espero que você consiga fazer isso tranquilamente. E até a próxima aula. Até mais! Bom, para aqueles que continuaram, olha só. Pause o vídeo e observe aqui a resposta da letra B, que deu 19 sextos. E pause o vídeo e observe aqui a resposta da letra C, que deu 15 quartos. Tudo bem? Para aqueles que tentaram o desafio, é isso daí a resposta. Tentem fazer e depois dê uma olhadinha aqui, dá uma pausa e dá uma olhadinha para ver. Tá bom? Tchau, tchau!